Como já diria aquela boa e velha frase clichê, sozinho você vai mais rápido, mais juntos, vocês vão mais longe. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Nós falaremos sobre accountability. Se você ainda não sabe o que é isso, você vai aprender o que é accountability. Na verdade, as duas formas de você usar a palavra accountability, você também vai aprender como que isso pode te beneficiar no seu processo para que você consiga alcançar melhores resultados. E é claro, aprender inglês, que é o objetivo que você está assistindo esse vídeo, não é mesmo? Se não foi e você quiser assistir o vídeo mesmo assim, fique à vontade. Mas esse é o motivo do vídeo. Se bem que o accountability vai te atender e vai te servir em outras áreas também. Então se você já fala inglês e quer assistir também, fique à vontade. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Accountability, a definição dessa palavra é The fact or condition of being accountable, responsible. Alguns sinônimos dela seriam responsibility, liability, answerability, reporting. Então a palavra accountability, por definição do dicionário, seria a condição de ser accountable, responsible, por alguém. E normalmente a accountability, ela vai ter dois lados, duas formas de você ver ela. Uma que é a questão de obrigação e a outra que é uma questão voluntária. Como assim? Você pode ter um grupo de pessoas que trabalham em uma empresa e eles têm que reportar para um chefe. Alguém fica ali no pé deles. E aí, já terminou a tarefa? E aí no caso, aquela pessoa, eles têm que ser, eles têm que prestar contas para aquela pessoa. Então existe um processo de accountability aí. E o outro lado que é o que nós vamos falar nesse vídeo é o accountability como voluntário. Como você ser accountable com alguém de forma voluntária, não porque você tem que entregar em um relatório nem nada disso. Então é quando você confia em alguém ou em algum grupo e você deixa aquela pessoa ou aquele grupo te ajudar nesse processo. Fazendo como se fosse um reporting, como se você tivesse que prestar contas de alguma coisa para essa pessoa de forma voluntária. Parece estranho, mas eu vou te explicar bem e você vai ver que não é tão estranho assim. Por exemplo, em um grupo de empresários que se ajudam com objetivos e de alguma forma tem uma ajuda mútua. Existe um processo de accountability aí. Eles se ajudam nesse processo. Ou em grupos como, por exemplo, de alcoólatras anônimos. As pessoas vão ali e conversam. Eles são vulneráveis nesse lugar onde todos têm o intuito de te ajudar, de se ajudar. Então o objetivo de accountability é de autoajuda. É de um encorajar o outro a conseguir, de fato, conseguir melhores resultados e dedicar ao longo de um processo. Agora vamos lá. Como que isso funciona para inglês? Esse processo sempre vai acontecer em grupos. Por isso que eu comecei já com a frase clichê de que sozinho você vai mais rápido, mas junto com alguém você vai mais longe. Porque o processo de accountability é quando você tem alguém junto com você nesse processo. Alguém que vai junto com você manter inspirado e manter o fogo aceso nesse processo de desenvolvimento, no caso, no processo de aprendizagem de inglês. E a accountability, essa accountability voluntária, ela vai existir... Para ela existir, precisam-se de dois fundamentos, duas coisas muito importantes. Um, é um ambiente seguro onde você tem confiança. E dois, é um ambiente seguro mesmo, um ambiente onde você pode ser vulnerável. Não adianta nada você ter um ambiente proposto para isso, um ambiente bom para isso, mas se você não for vulnerável a esse ambiente. E você nunca vai ser vulnerável se você não confiar no ambiente. Então, essas são as duas coisas fundamentais para você conseguir ser accountable em algum grupo, para você ter esse processo junto com alguém. Então, é uma forma de você forçar positivamente o seu processo a conseguir mais resultados. Você já observou que quando você tem alguém com você em alguma coisa, é mais difícil de você desistir, de você deixar de lado? Por isso, porque um está segurando o outro nesse processo. Em inglês, a frase para isso seria... Um está holding the other accountable. Então, quando alguém hold accountable, é nesse sentido, de ajudar a permanecer ele em busca de um objetivo. Tem uma frase muito legal de Jim Rohn, que ele é um palestrante americano, não sei se ele é vivo ainda falando nisso, que ele diz You are the average of the five people you spend the most time with. Que seria, você é a soma das cinco pessoas que você passa mais tempo com elas. Embora isso não seja uma questão científica, matemática, que provou, o intuito dessa frase é dizer que você tende a se parecer com o grupo que você está ali junto, com o grupo que você pertence. Por isso que é muito comum você ver os skatistas, eles todos parecem. Os roqueiros, todos parecem. Os alpinistas, todos parecem. Os nadadores. Isso é muito comum. Porque o grupo, ele vai fomentando e vai forjando de um ao outro. E aí, no final das contas, está todo mundo mais ou menos parecido em algum aspecto. E quando eu falo isso com relação ao processo de aprendizagem de inglês, é que você, buscando um grupo que te ajuda nesse processo, algumas pessoas que vão estar nessas five people you spend the most time with, existe uma tendência de você ajudar aquela pessoa e daquela pessoa te ajudar a conseguir alcançar esses objetivos. Por quê? Porque nós tendemos a ser influenciados. Sim, você é influenciável. Não vem com essa de que, não, eu não sou influenciável. Porque assim, todos nós somos influenciáveis. Isso é parte do nosso DNA. E tem uma frase sensacional de James Clear, que ele fala, não vou lembrar exatamente a frase dele, mas o conceito é que você é influenciado pelo seu ambiente, pelas pessoas que você passa tempo junto com elas, pelo tipo de conteúdo que você consome e por aí vai. Mas a frase dele muda totalmente o jogo. Ele fala assim, olha, você é e vai ser influenciado pelo ambiente, de pessoas, de lugares e etc. Porém, porém, você não precisa de ser a vítima do ambiente. Você pode ser o arquiteto desse ambiente. Ou seja, você vai ser influenciado, queira você ou não. Se você for intencional na forma com a qual você é influenciado, você é influenciado de forma positiva, em alguma coisa que vai te ajudar a conseguir conquistar os seus objetivos. Entendeu a diferença? Uma coisa é você falar, nossa, eu sou influenciado. Outra coisa é você falar, se eu vou receber influência de algum lugar, porque você vai receber influência de algum lugar, eu vou escolher o tipo de coisa, de conteúdo, de pessoas e de grupos que vão me influenciar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o nosso intuito da Escola de Inglês Lab é de desenvolver um grupo de pessoas que se ajudem em direção ao aprendizado e desenvolvimento de inglês. Por quê? Porque assim mais pessoas conseguem aprender, uns conseguem ajudar uns aos outros, consequentemente todo mundo tem um resultado melhor, todo mundo aprende mais, todo mundo fica feliz, todo mundo consegue alcançar os objetivos que estão além do inglês, porque o inglês nem é o seu destino final na verdade. É uma ponte para você conseguir fazer mais coisas, ir além no que quer que você seja. Por exemplo, vamos supor que você seja um designer. Falando em inglês, você vai conseguir pegar projetos maiores, possivelmente até conseguir um emprego em outro país e ter uma experiência de vida muito legal por meio disso. Se você for um atleta, se você falar inglês, você vai conseguir, por meio do inglês, jogar num time do exterior e quem sabe ser uma estrela da Premier League. Seria legal, né? Se você for um escritor, você pode ter acesso a materiais de leitura em inglês e também pode escrever em inglês, possibilitando que o mundo inteiro veja os seus textos. Então, independente do que você faça, o inglês não é o final. O inglês é só uma ponte para expandir, te levar mais longe no seu objetivo. E nesse grupo, o nosso intuito é de ajudar uns aos outros para que cada um de nós consigamos alcançar os objetivos e se manter inspirado, motivado e ter esse grupo de accountability, onde a pessoa consegue receber ajuda e ajudar também. E eu estou falando isso não porque você tem que pertencer ao nosso grupo. Não, só para te explicar o conceito, para que você consiga, de forma intencional, ser influenciado por um grupo que vai te levar em direção aos seus objetivos. Se esse grupo for a gente, eu vou ficar muito feliz, porque significa que a gente está fazendo alguma coisa de legal que te inspira a conseguir alcançar os seus objetivos. E esse é o nosso intuito. Desenvolver as pessoas para que elas possam se tornar a melhor versão possível de si, por meio de tudo que o inglês tem a oferecer. Então, se você encontra esse lugar aqui na escola, no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, na nossa comunidade fechada, onde quer que seja, isso deixa a gente muito feliz, porque esse é o nosso objetivo. Te ajudar a se tornar a melhor versão que você pode ser, usando o inglês como uma ferramenta nesse processo, como uma ponte que vai te levar mais longe. Mas ainda que não seja com a gente, ainda que não seja aqui, seja intencional, nos meios que você busca, com as pessoas que você passa tempo, com o tipo de conteúdo que você consome, porque isso está diretamente ligado ao fato de você aprender inglês, ou não. Pode ser que você aprenda inglês em um ambiente super negativo, que não valorize inglês e que inglês não tem valor nenhum. Pode, vai ser muito mais difícil. Se você for intencional nesse processo, você pode se ajudar por meio de ações e decisões que são benéficas para você ao longo dessa jornada. Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo aqui é uma aula. É a aula número 50 e 64 do Inglês 365, que é um curso de inglês 100% gratuito que nós lançamos, com o intuito de ajudar o maior número de pessoas possível a conseguir se comunicar em inglês e a conseguir colher os frutos, os benefícios que o inglês gera para a vida das pessoas. Assim como foi para mim, eu tenho certeza que vai ser para você também. Se você tiver qualquer dúvida, dica, feedback, sugestão, nós estamos à disposição. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Thank you so much. Take care. E não se esqueça de que eu falo a frase clichê. Sozinho você vai mais rápido. Vai juntos. Você vai mais longe. Falar inglês é sobre ir mais longe. Thank you. Take care. And I'll see you in the next one.